Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Estou sumida por aqui, mas é sempre assim. Eu vou sumir, vou voltar, eu vou sumir, vou voltar, mas estou sempre, sempre pensando em vocês, tá bom? Bom, vamos lá! Essa semana agora eu já postei dois vídeos, mas foi um vídeo rapidinho de decoração. Vídeo como esse, eu tenho um montão no meu celular pra editar e postar pra vocês. Mas eu sei que, na verdade, mesmo que vocês gostam... A mãozinha tá aqui pra tampar um pouquinho aqui. Mas, na verdade, o que eu sei que vocês gostam mesmo é de receitinhas de bolo no pote. E não canso de dizer pra vocês que receitas é o que não falta. Graças a Deus tenho bastante e testo bastante e faço bastante e os clientes aprovam. Pra vocês terem ideia, eu fiz recentemente um bolo no pote aqui de limão com cream cheese e a cliente comeu hoje, no dia seguinte, lá eu queria um bolo inteiro. Ou seja, tem muita coisa boa aqui pra vocês, tá bom? Mas eu preciso, antes de chamar vocês pra gente ver o vídeo, eu preciso que vocês me ajudem, gente. Por mais que eu demore muito de aparecer por aqui, é muito importante a sua colaboração e deixando um comentário, deixando o like, indicando pra alguns amigos, me seguir lá no Instagram, tá bom? Que eu acho, assim, que isso, querendo não, isso motiva e muito, tá, gente? Eu acho que a internet... Acho não, a internet, quem faz ela crescer, quem faz... Quem trabalha com ela crescer, é a gente que assiste. Então, assim, todas as vezes que eu tô assistindo uma live, alguma coisa, que eu vejo aquilo ali, a pessoa disposta a ajudar com aquilo e está me ajudando, eu não saio da live sem deixar o like. Já aconteceu, eu esqueci de deixar o like, lembrar, deitada, levantar. Ou então, tá vendo vídeo na cozinha, lavando louça e o vídeo tá rodando, aí já pulou pra outra, eu volto lá só pra deixar o like da pessoa, entendeu? Então, eu acho muito importante que vocês façam isso também com o meu canal, com o meu Instagram, tá bom? Bom, agora eu não vou enrolar muito não, porque vocês não gostam de vídeo muito não. Vamos lá pra receita? Pronto, então vamos lá. Vou apresentar vocês aqui com os ingredientes que eu tenho, que são básicos. Eu tenho aqui leite condensado, creme de leite. Bom, leite condensado, gente, depende pra cada receita. Eu uso um pra um, um pra um e meio e um pra dois. Ou seja, um de leite condensado para um de creme de leite, um de leite condensado para dois de creme de leite, um de leite condensado para um e meio de creme de leite, ok? Nesse caso aqui a gente tá usando, bem diferente, a gente tá usando três caixas de creme de leite para uma caixa de leite condensado e 150 gramas de chocolate branco. O chocolate que eu tô usando é aquele que começa com N lá, sabe aquele famoso? Mas eu não gosto de falar um marco aqui, porque às vezes não pode por conta do YouTube. E pra vocês também ficarem livres, se sentirem livres a usar a marca que vocês acharem melhor, beleza? Então vamos lá. Eu simplesmente vou colocar todos os ingredientes aqui dentro e vou levar pro fogo. E aqui a gente coloca... Beleza? Uma dica muito boa, muito legal, muito bacana que você pode tá fazendo em casa é derreter o seu chocolate branco. Porque ele é um pouquinho mais chatinho pra derreter mesmo, entendeu? Mas não tô afim de ficar derretendo até porque ele queima mais fácil. Você coloca aqui, começa com fogo baixo, pra ele derreter. Se você começar com fogo alto, o que vai acontecer? Ele faz ao contrário. Em vez de falar assim, ah tá, você tá me... Aquecendo eu vou derreter rápido. Não, parece que ele fica com raiva. E fica assim, sabe? Ele queima, porque ele tem muito... Ele tem uma quantidade grande de leite em pó. Então por isso que ele queima muito fácil, tá? Vamos levar pro fogo até nosso ponto de recheio. Mas eu vou mostrar pra vocês. Lembrando que é um ponto de recheio pra bolo no pote. Não um ponto de recheio pra bolo, sabe? Eu mostro pra vocês, tá? Então, galerinha, aqui é o nosso recheio, ó. Que eu vou falar pra vocês aqui. A gente só vai esperar ele cozinhar. Ou seja, como assim, Cris, cozinhar ele já não tá pronto? Você vai deixar ele um tempinho aqui. Tipo, quando ele começar a borbolhar, você vai deixar uns 10 minutinhos. Ele vai mudar aquela textura de líquido pra uma textura mais cremosa. Aí, já tá no ponto de desligar. Por quê? Eu não quero ele grosso, por ser pra bolo no pote. E a outra coisa também é que vai o chocolate aqui dentro. Então quando ele esfriar, ele vai estar na textura que a gente quer levar bolo no pote. Pra gente encher bolo no pote muito duro, não é interessante. Ainda mais se você vender na rua ele bem geladinho, com uma colher de plástico, sabe? Então não é interessante. É mais cremoso mesmo, tá bom? Então, já tá pronto aqui, ó. Ó. É só você observar a bolha. Não tá aquela bolha assim, muito rápida. Ou seja, ele não tá ralo demais. Mas ao mesmo tempo, tem uma bolha mais lenta, ó. Tá vendo? Agora a gente vai tirar daqui e vamos colocar... Deixa eu desligar. Como a minha panela é fundo triplo, eu tenho sempre que fazer isso. Eu desligo e eu continuo misturando até eu perceber que não tá borbulhando tanto. Senão queima, pega no fundo e aí não é interessante. Daqui eu vou colocar na vasilha e vou cobrir com plástico. Esperar chegar uma temperatura boa pra eu levar pra geladeira. Então, aqui eu separei 300 gramas de framboesa. Ela vem inteirinhas assim, ó. Tá vendo? É porque aqui na imagem vocês não conseguem ver, não. Que eu quebrei a peça. Tá vendo? E agora a gente vai colocar na panela com açúcar e suco de limão. Fazer uma geleia. Tipo uma geleia, tá bom? Gente, ela não chega a ficar tipo geleia porque... Repara, eu grito, não. Gente, ela não é... Me próprio, passando biscoitinho, enfim, pra comer com queijo. Nesse caso aqui, eu quero ela tipo um doce, tá? Porque ela vai pra recheio. E isso sim, recheio de bolo não pode. Se for pra um recheio de bolo mesmo, ela já é um pouquinho mais densa, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês. Então, galera, tomara que a câmera não envasse tudo pra eu poder mostrar pra vocês. Quem viu a taça? Acho que foi a taça que eu mostrei. Sabe que quando começa a engrossar... Que tipo assim, ele cozinhou, começou a fazer aquela geleia e tudo. Eu pego um pouquinho de amido de milho. E vou dissolver com um pouquinho de água e coloco aqui dentro. Porque eu não quero que fique sujando a parte de baixo do recheio, tá? Então, vai ficar assim. Já vou até desligar. Deixar esfriar. E vamos pra nossa montagem. Então, galerinha, olha só. Aqui tá todo o meu bolo. Eu já cortei dos dois de tamanho. Porque esse pote que a gente tá trabalhando agora, ele tem dois de tamanho. Então, eu trabalho... Eu corto assim. Cada quadrado. Divido ao meio. E uso em cada pote. Um fundo. Pode ser a tampa ou a parte do fundo. E uso um grande pra finalizar o bolo, tá? Já cortei. Vou colocar aqui no meu forno. Aqui eu tenho o bolo da minha batedeira. Chantilly, bem gelado. E leite em pó. Beleza? Aqui é bem simples. Aqui eu vou colocar todo o chantilly. Vamos colocar o leite em pó. Depois eu vou usar mais outra paradinha aqui que vocês vão gostar, tá? Aqui a gente vai misturar. E vamos bater. A gente não vai bater ponto mole, aquele ponto de suspiro. Também a gente não vai bater aquele ponto que tem que hidratar depois. Eu mostro pra vocês, tá bom? Começa com a velocidade 2. Depois eu aumento um pouquinho. E pronto. Deixar ele... É assim, ó. Se você bater ele muito rápido, de cara, já começa a bater rápido. Ele vai pegar bem firmeza, sem dar volume. Se você bater lentamente, na sua região for quente, lentamente demais, pode ser que ele diz antes. Então você coloca no 2. E aí pra finalidade, você coloca no 3. Deixa ele pegar um volume primeiro, pra depois. Tá bom? Então, falei pra vocês não deixar ele passar do ponto. E aí eu acabei deixando que fui procurar o ralador pra fazer o nosso próximo passo. E aí ele passou um pouquinho. Mas foi bom ter acontecido, que assim, se passar na sua casa, você vai saber o que deve fazer. Tá bom? Vou pegar agora um pouquinho do chantilly líquido. E vou amolecer ele um pouquinho. Beleza? Amoleci o nosso chantilly. Não muito. Vou tirar um pouco. Ó. Essa quantidade. Tá? Pouco, gente. Vai no olhômetro mesmo, mas é pouco, tá? E aí vocês vão pegar, reservar isso aqui. Pode até pôr na gelada, não reservar nada. Nosso próximo passo é misturar isso aqui e aqui. Tá bom? E aí você mistura. E leva pra geladeira. E vamos finalizar. Mas enquanto isso, deixa eu mostrar pra vocês aqui logo o próximo passo. A gente vai pegar esse aqui. Tá vendo? Vamos pegar um pouquinho. Vamos pegar um pouquinho. Vamos colocar aqui dentro. Podia ser ao contrário. Mas aí ao contrário, prefiro fazer assim porque o meu chantilly tá bem mais duro. A minha ideia aqui é trazer uma leveza pra esse recheio. Tá? Agora eu vou misturar. Tá bom? Ó. Delicadamente. Até incorporar todinho. Olha aqui, ó. Tá vendo? E mudou de cor. E ficou mais leve, mais cremoso. Inclusive, se você quiser colocar mais chantilly, você até pode. Tá bom? Aqui a gente pega o chantilly. Pressiona o bico. Porque a gente quer só um detalhe aqui no fundo, tá? A gente quer só esse aqui, ó. Bem detalhe. Bem pequenininho mesmo. Já tinha gente. Teve gente uma vez que falou assim. Ah, acho desnecessário. Eu gosto. Então, assim. Você escolhe o que eu coloco melhor, tá? Começando com botar esse pouquinho de chantilly no fundo ou não. Beleza? Se você quiser, até coloca um pouquinho aqui. Quando você colocar a massa, ele vai assentar melhor. Mas eu não coloco geralmente não, tá? Sabe aqueles dois que você... Aquele pequenininho que você cortou o tamanho do fundo? Você vai pegar uma parte e vai usar. Tá? No fundo de todos os potes. O que eu faço? Quando eu pego essa parte aqui de baixo, eu uso ela lá. Pra quando eu for usar a parte de cima, parece que não, mas faz diferença. Eu uso a parte de cima dessa aqui, entendeu? E aí, eu sei que essas tampinhas eu vou colocar aqui. Então, aqui vai ser fácil, porque aqui eu tenho 12 unidades. Então, eu vou pegar os 6 que são tampinhas, vou colocar nos 6 da frente, os 6 que estão na parte do fundo. E na hora de eu for fazer a cobertura, eu... Opa, aqui. Na hora que eu for fazer, depois de eu colocar o recheio, que eu venho com outra camada, aí eu troco. Eu não quero narrar esse vídeo, porque às vezes pra narrar dá uma preguiça, porque o vídeo fica lá parado. Fora esse aqui, eu tenho que levar lá, acho que uns 3, e eu não percebi vocês ainda por causa disso. Tem que narrar. Mas deixa eu te falar pra vocês. Então, vai aparecer um barulhinho aí no fundo de filme, tá? Nosso recheio, e vou colocar, ó, é um bico perlê, e eu vou deixar ele sair meio que suspenso, pra sair a grossura dele mesmo, porque eu não tenho que estar repetindo. E só completo aqui dentro, tá bom? Vou fazer isso com todos, entendeu? O bico perlê é esse aqui, ó. Não tem desenho nenhum. Ali é mais pra recheio mesmo. Então, você deixa ele cair, não pressiona ele em cima da massa, deixa ele cair, porque aí ele sai, ele cai gordinho, ó, tá? Pronto, agora aqui tem o nosso doce de framboesa. O que que a gente vai fazer? Você vai pegar uma quantidade, não precisa ser uma colher cheia não, porque eu deixaria um pouco azedinho mesmo. Você vai colocar de um lado do bolo, depois vocês vão entender o porquê, tá? Vamos fazer isso com todos, viu? Só de um lado. Antes eu colocava no meio, mas aí você vê na vida, você vai vivendo, aprendendo. Na prática, né? Se você não ficar, não praticar, difícil de aprender, mas na prática você vai pegando algumas manhas que é bem interessante, viu? Nem que você venha depois e repete, mas faz isso aqui que vocês vão entender o porquê, o macite. Pronto, deixa eu mostrar pra vocês. Quando você coloca aqui do lado, você já escolheu o lado que você vai tirar foto, que vai ser esse aqui, que deu esse contraste. Agora você só vai simplesmente deixar ele cair. E se você quiser jogar já aqui pro outro lado, porque aí depois se você ver que essa foto aqui vai ficar mais, esse lado vai ficar mais bonito, você pode escolher ele. E aí ele espalha, tá vendo? Não tem muito segredo, não. Prontinho, galera. Olha só, como fica lindo, né? Agora a gente vai colocar o quê? Camada de bolo. Olha só, eu já molhei e agora eu vou cobrir com o nosso chantilly, tá bom? Que tá saborizado com leite em pó e com raspinha de chocolate branco. Olha, eu quero mostrar pra vocês esse aqui, tá vendo? Esse e esse. O que aconteceu? Às vezes a gente pesa a mão um pouquinho e uma faixa fica mais fininha. Então a gente acaba preenchendo esse volume, colocando alguma coisa ali, um pedacinho de bolo, um pouquinho mais de recheio, sabe? E é isso. Aí a gente coloca o nosso chantilly aqui, ó. Tá? Eu tô colocando com esse bico aqui, mas você pode colocar com a colher, com o bico que você achar melhor. Pode colocar desenhado, tipo pitanguinha, tá? Se você, se esse aqui é o seu primeiro vídeo, nossa, você tem aí uma maratona de vídeo pra você acompanhar. Só de bolo no pote, eu acho que aqui no canal deve ter 100. E tem bolo de pote assim, tem gente que ganhou uma fortuna, que na Páscoa pegou e usou só ele como recheio de ovos de Páscoa. Então, convido a você a conhecer os outros vídeos que você não sabe o que tá perdendo, tá, querida? Ou querido. Tava pensando na maneira aqui que se você não quiser deixar esse trabalho de bico, que eu tô deixando assim todos os meus bolos. Se você falar no Instagram, você vai ver bastante bolo meu, bolo de pote meu com esse detalhe aqui, porque eu acho prático. Tem uma quantidade grande de bolo de pote que você vai fazer, então é prático. Mas caso você queira fazer diferente, você pega um pouquinho de nada do recheio, coloca aqui no meio, ele vai facilitar você a ir pro lado e pro outro, ó, tá? Mas e se você quiser ter esse trabalho? Se você não quiser, relaxa, vai com o bico ou deixa o bico assim mesmo, porque ninguém vai reclamar, ai, o seu bico tá muito feio, não quero o seu bolo não, sabe? Só isso aqui, tá vendo? E ainda eu te digo mais, você pode pegar um pouco do recheio, colocar aqui no centro, usar uma outra colher, deixa eu pegar aqui, opa, o ralador caiu, e usar isso aqui pra fazer tipo um mesclado, tá bom? Olha o resultado. Aqui eu fiz com a ponta do gato, tá bom? Vou tentar, vai, tipo, pegar pra de lá, e aí eu vou tentar fazer isso aqui, tá bom? Eu vou tentar, vai, tipo, pegar pra de lá, e aí eu vou tentar fazer isso aqui, tá bom? Bom, eu sei que você está gostando mais uma vez em deixar o seu like, então é importante que você deixe o seu like e me siga lá no Instagram. Então, beijo de sucesso pra vocês hoje, amanhã e sempre, é o que eu desejo com toda a minha força, com todo o meu coração, tá bom? Não é à toa que eu estou aqui, tá? Beijo! Tchau! Tchau! Tchau!